Boa tarde, galerinha. Tudo bom com vocês, meus amores? Mais uma revisãozinha antes do teste. Hoje a gente vai fazer nossa revisãozinha de matemática, onde a gente aprendeu medida de massa, medida de tempo, né, pessoal? E vamos fazer algumas continhas também aqui hoje na nossa revisão. Então, olha lá, você que pode imprimir, tá? A Tia Kelly deixou a revisãozinha aí. Mas também, quem não tem como, faça com a Tia Kelly junto aqui, tá bom? No seu caderninho de matemática, tá? Então, vamos lá. O primeiro exercício que a Tia Kelly colocou, bem tranquilo, a gente vai observar os relógios, tá? E escrever a hora em que cada um está marcando, gente. Lembrando que a Tia Kelly conversou com vocês, tá? Que o ponteiro menor, ele indica as horas, ok? O ponteiro menor indica as horas e o ponteiro maior os minutos, os minutos. Então, vamos lá. O primeiro reloginho aí, pessoal, tá marcando que horas? E aí? Dez horas, muito bem, ó. Então, coloquem assim, ó. Dez horas, só a letrinha H, ok? E o segundo? Três horas, né, pessoal? Três, ó, horas. E o outro? Oito horas. Três, muito bem. Oito horas, ok? Então, vamos lá, meus amores. Agora, responda, tá? Letra A. Um dia possui... Pontinho, pontinho, horas. Quantas horas um dia possui, pessoal? Vinte e quatro horas, né, pessoal? Ó, vinte e quatro. Coloca aí, tá? Já tem horas aí. Agora, o ponteiro menor indica as horas. Muito bem. Coloquem aí, as horas. Ok? O ponteiro maior indica os minutos. Já que ela acabou de falar, né? Na atividade aí. Minutos. Tá? Agora, gente, número dois. Observe o quadro abaixo e responda. Temos aí os dias da semana, né, pessoal? Domingo, quarta, sábado, segunda, quinta, terça, sexta. Então, tá tudo aí bagunçado, né, gente? Agora, vamos lá. Quantos dias tem a semana? E aí? Quantos dias a semana tem? E aí? Sete dias. Então, coloquem aí, ó. Tá? Número dois. Letra A. Quantos dias? Sete dias. Qual é o primeiro dia da semana? O primeiro dia da semana é domingo. Muito bem. Domingo, ok, gente? Domingo. Agora, primeira folhinha, tranquilo, já terminamos. Vamos para a segunda folhinha, tá? Na segunda folhinha tem aqui a letra C. Escreva os dias em que normalmente não há aula. E aí, gente? Quando a gente está na nossa escolinha, a gente costuma, né, ir para a escola de segunda a sexta. Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E quais são os dias que a gente está em casa? Sábado e domingo, tá? Então, coloquem aí na letra C. Ó, sábado e domingo. Ok? Agora, no número três. O ano tem 12 meses, né, pessoal? Olha aí o ano aí embaixo. A tia Kelly colocou todos os meses do ano. Observe o quadro abaixo. A seguir, quais são eles? Então, temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, que é o mês que nós estamos, novembro e dezembro. Muito bem. Agora a gente vai responder. Letra A. Qual é o primeiro mês do ano? E aí, gente? Qual é? Janeiro, né? O mês das férias, não é verdade? Então, coloquem aí no número três, tá? Letra A. Qual é o mês? Janeiro. Letra B, pessoal. Qual é o mês em que comemoramos o Natal, gente? Qual é o mês que comemoramos aquela festa linda, que todo mundo gosta? E aí? Dezembro, né? No último mês do ano, ó. Dezembro. É o último mês, né, gente? Ok? Agora, gente, que mês vem depois de setembro? Dá uma olhadinha aí. Depois de setembro vem o mês de outubro. Isso aí. É o mês que nós estamos, né? Outubro. Ok? Lembrando, né, pessoal, que os meses, né? Tem meses que tem 31 dias, tem meses que tem 30 dias, tá? Vai de acordo com cada mês. Então, vamos lá? Número quatro, gente. Para medir ou comparar massas, utilizamos um instrumento chamado... E aí? Tem as opções aqui. Balança ou fita? Balança, né, pessoal? Lembra que a Tia Kelly falou na aula, quando a gente iniciou de massa, né? O assunto de massa, a gente trabalhou e a Tia Kelly mostrou para vocês vários tipos de balança, né? Tem aquela balança do supermercado, ok? Onde a gente compra os produtos ali e a gente vai lá medir. Tem a balança do pediatra, quando a gente sobe lá, a gente vai medir o nosso peso. E tem aquele outro tipo de balança onde a gente compara a quantidade, né? Se um elemento é maior do que o outro, se pesa mais, se o outro pesa menos. Então, a Tia Kelly trabalhou com vocês esses três tipos de balança. Então, aqui, ó, para medir ou comparar massas, utilizamos um instrumento chamado balança, ok, gente? Então, no número quatro, balança. Ok? Ponto. Agora, gente, cinco. Quais compramos por quilo? Letra A. Tecido, gente, a gente compra por quilo? Não, né? Por metro, né, pessoal? B. Cimento. Cimento, sim. Esse é um produto que a gente compra por quilo, né? É usado nas obras, né? Então, cimento, sim, tá? Letra B. Cinco. Primeiro vai ser letra B, tá? Agora, gente, o arroz. Aí, na letra C, compramos por quilo? Com certeza, né, pessoal? Então, C. Agora, leite, a gente compra por quilo? Não, né, gente? Por litro, né, pessoal? Então, ó, não vamos marcar. E o óleo? O óleo também não, gente, tá bom? Então, ó, B e C, ok? A resposta correta é B e C, tá? Então, ó, terminamos essa página. Agora, vamos fazer o arme e efetue, tá bom? Olha lá, gente. Preste atenção. No arme e efetue, Tiaqueira colocou continha de menos, tá? E continha de mais, ok? Vamos prestar bastante atenção no sinal. E, ó, na hora de armar a continha, tá? Unidade no lugar de unidade, dezena no lugar de dezena. Então, vamos lá. Arme e efetue. Letra A, 55, mais, olha lá, C é mais, eu vou somar, eu vou juntar, ok? Treze. Então, agora eu vou fazer minha continha. Cinco na cabeça, três na mão. Cinco, seis, sete, oito. Cinco na cabeça, um na mão. Cinco, seis. Muito bem. Então, olha lá, 68, minha primeira resposta, ok? Letra B, pessoal. E aí, como é que vai ficar? Vinte e seis, mais, que número? Trinta e dois. Olha lá, maior número na cabeça. Seis na cabeça, dois na mão. Seis, sete, oito. De novo, oito. Agora, maior número na cabeça. Três na cabeça, dois na mão. Três, quatro, cinco. Cinquenta e oito. Agora, gente, letra C. Agora o sinal mudou, hein, pessoal? Agora é a continha de menos sessenta e oito, menos sessenta e um, tá? Agora, oito, pessoal. Eu vou tirar um, vai ficar sete, né? Oito menos um, sete. Seis. Eu tenho seis dedinhos. Vou tirar os seis, vou ficar com zero. Então, nossa resposta final vai ficar sete, tá? Agora, na D. Vou colocar a D aqui. Vamos lá. Quarenta e três menos dois. Tenho três. Vou tirar dois, vou ficar com um. Isso aí. Tem alguma coisa para diminuir aqui na casa da dezena? Não. Então, eu tenho que fazer o quê? Repetir o número, ok? Então, minha resposta final ficou quarenta e um. Isso aí, tá? Então, olha lá. Sessenta e oito, cinquenta e oito, sete e quarenta e um. Tá bom? Agora, vamos para os probleminhas, tá, gente? Já que ele colocou dois probleminhas aí, ó. Olha lá. Quando você vê sentença matemática, é porque a gente vai colocar a continha deitada. O cálculo, a gente vai colocar a continha em pé. E aqui a gente vai dar a resposta, ok, gente? Então, vamos lá. Olha lá. Mamãe fez doze doces. Então, presta atenção nesse número aí. E Júlia comeu dois. Olha só. Se mamãe fez doze, Júlia comeu dois. Que continha eu vou ter que fazer, gente? De mais ou de menos? Quantos doces restaram? E aí? Continha de mais ou continha de menos? Se eu vou ter que tirar, eu vou ter que diminuir. Então, é a continha de menos. Então, vai ficar, ó, doze menos... Quanto, Júlia, comeu? Dois. Então, ó, doze menos dois. Agora, coloquei minha continha deitada, ok? Agora, eu vou colocar aqui no cálculo a continha em pé. Doze menos dois. Dois. Eu tiro dois, vou ficar com zero. Um. Tem alguma coisa na casa da dezena? Não. Então, eu vou repetir o número. Agora, é a resposta. Desculpa. Quantos doces restaram, gente? Restaram. E aí? Quantos doces? Dez doces. Doce. Ok? Olha lá. Coloquei minha resposta aqui. Vovó fez doze. Júlia comeu dois. Doze menos dois é igual a dez. Ok? Bem tranquilo. É só prestar bastante atenção no que o problema está pedindo. Agora, B. Vamos lá. A tia Kelly vai colocar aqui a letra B. Isabela tinha dez laços de cabelo. Ela ganhou. Olha lá. Ela ganhou. Mais cinco laços. Quantos laços Isabela tem agora? Então, eu vou ter que somar ou diminuir? Se ela ganhou e ela quer saber quantos ela tem agora, eu vou ter que somar. Então, vamos lá. Dez mais cinco. Coloquei minha continha em pé. Ô, deitada, pessoal. Tá? Agora, eu vou colocar, vou armar minha continha em pé, tá? Dez mais cinco. Então, vamos lá. Zero mais cinco é igual a cinco, né, pessoal? Eu vou repetir o número. Um, eu tenho alguma coisa para somar na dezena? Não. Então, eu vou repetir. Então, quantos laços Isabela tem agora? Isabela tem agora. Olha a minha resposta. Isabela tem agora. Quinze laços. Ok? Pronto. Respondi o meu probleminha. E assim terminamos a nossa revisão de hoje, tá, pessoal? Bem tranquilo, bem fácil. Não tem nada complicado, tá? Um beijo grande para vocês e até a próxima aulinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.